20 deputados foram listados em um convite para viajar à China com o presidente Lula. O comunicado, inclusive, foi publicado pelo Palácio do Planalto. O documento foi enviado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Entre os convidados está o presidente da Câmara, dos deputados, Arthur Lira, e o restante da lista de convidados é composta por líderes partidários do governo ou também representantes de legendas. A viagem do presidente à China acontece entre os dias 26 e 30 de março. As despesas da viagem dos deputados serão custeada pela Câmara. A comitiva ainda será formada por alguns ministros, senadores e empresários. E essa ida de Lula à China é uma sinalização da reaproximação do Brasil com o país, que é um grande parceiro comercial. Tem também, minha querida Leire Fontenelle, a história da Dilma no avião. Essa história é uma história importante. Me desculpa a ignorância. É o quê? Dilma está lá na comitiva? A Dilma vai junto na comitiva, certo? Está confirmado. Porque a Dilma vai assumir agora os BRICS, o banco dos BRICS lá na China. Na China, isso. E o Lula está, obviamente, fazendo esse meio de campo ali, botou ela ali junto justamente para fazer essa... Já fez, mas ela ainda vai ser empoçada, certo? Ela foi indicada, a indicação já foi feita, mas tem todo um trâmite. Essa viagem também tem esse tempero, certo? O Lula vai ficar feliz se ela não voltar na avião. O que que é? O Mano disse que o Lula quer despachar a Dilma para a China. Gente, eu posso me dar o direito de ficar absurdamente assustada com tudo isso? Primeiro, o outro lá reeleito com 100%. Ou seja, ninguém se opôs a um ser humano, não teve um votinho contra. Ponto um, ponto dois, essa aproximação aí. Tudo bem, é um parceiro comercial, mas me dá muito medo. Ponto três, a Dilma no comando do BRICS. Esses 20 deputados, quem foram os 20 deputados? Alguém aí, Dani, Mano, sabe quem são essas pessoas que foram escolhidas para ir nessa comitiva? Eu fico imaginando o quanto que a Câmara está gastando com essa viagem. Tem a necessidade de ir 20 deputados para lá, é a pergunta. Ô Antônia, mas tem o papo da governabilidade, né, minha amiga? O que eles estão buscando, nitidamente o Lula está buscando, é a governabilidade. Olha só, gente, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, são 10 horas e 35 minutos aqui na programação da Jovem Pan. Eu queria deixar essa pergunta também para a fonte dela, se ela não quiser responder agora, ela pode responder. Eu gostaria de saber como que a Dilma, ela vai se comunicar na China. Eu acho que essa é a grande pergunta que não pode se calar. Quem vai ser o tradutor dela merece um prêmio. Eu não sei, como que ela vai fazer os negócios na China? Como é que vai ser toda essa dinâmica da Dilma na China? Agora, o ponto que eu acho que é interessante até a gente mudar um pouco a narrativa, essa é a ideia de que essa viagem dos 20 deputados está sendo custada pela Câmara. Na verdade, ela não está sendo custada pela Câmara. Ela está saindo do orçamento da Câmara e está sendo custeado por todos nós. Então, isso eu acho que é uma coisa que muitas vezes a gente tem que passa despercebido, que a gente tem que prestar atenção. Esse é o nosso dinheiro que está sendo usado para esses deputados irem para lá. Precisa de fato de 20 deputados federais indo para lá? O Arthur Lira, que é presidente da Câmara, ok, tudo bem. Ele é um grande número 3, uma ressória. E a viagem precisa ser uma viagem importante porque a China é um grande parceiro comercial. Agora, precisa de 20 deputados indo para lá com o nosso dinheiro? Essa é a minha pergunta e eu diria que não. E não vai ser a primeira vez, porque teve uma comitiva de deputados que foi para a China logo no começo do governo Bolsonaro também. Então, a gente vem gastando para mandar... Mas ali foi custeado pelo governo chinês, salvo engano. Não necessariamente do... Você está falando o quê? Daquela viagem da Zambelli lá, quando a Zambelli foi para a China? Sim, para a China. Acho que tinham outros deputados. Foi uma comitiva, acho que um número parecido. Não sei se você gosta de inserir o Bolsonaro na história, né, Mano? Não, mas uma coisa que eu acho importante... Mas eu não consigo entender a cabeça do Mano. É, depende do dia. Eu não consigo, é. Eu não sei, ele acorda de manhã e ele fala... Tem que ver o que ele toma de manhã. O que você toma? Não, mas eu acho que o ponto é que os valores são mais importantes do que as pessoas. A crítica que vale para um, vale para o outro. Para o que dá em Chico, dá em Francisco. Então, o ponto é esse. Agora, eu também acho que é importante, no contexto dessa viagem, falar sobre a política externa brasileira. Porque a situação com a China, a gente precisa equilibrar a questão pragmática, porque é um parceiro comercial importante. Mas a geopolítica do momento é complexa, porque há uma escalada de conflitos entre as democracias liberais e as autocracias. A China está do lado da Rússia, no conflito com a Ucrânia. A China tem um conflito iminente com Taiwan para acontecer. E é muito ruim que o Brasil vire aliado de países invasores nesse contexto de autocracias e ditaduras. Mas, mano, eu acho, não sei vocês, mas eu estou interpretando essa viagem no seguinte simbolismo. O Lula não tem maioria no Congresso Nacional. Ponto. Isso é visível. Está visível. Quem hoje manda no Brasil chama-se Arthur Lira. Esse é o cara que tem voto na Câmara dos Deputados. Então, o que o Lula está tentando fazer? O que ele sempre fez. Articular. Pega um pouquinho do nosso dinheiro e tenta articular em relação a isso. Bota a turma no avião, a turma fica feliz. Sempre fez isso. Vira a base. Isso é, meu, da moda já. Não estamos aqui falando de algo... Não é pão e circo. É simplesmente você, meu, tentar de todas as formas usar a verba pública que você tem a seu dispor para fazer a articulação política que você deseja, com os seus fins. Agora, essa dificuldade da governabilidade do Lula vai implicar também na aprovação de reforma tributária, na aprovação de tudo que o governo Lula está querendo. Ou seja, hoje há uma lira dependência, Antônia. O ponto é esse. Eu gostaria imensamente de saber quais foram os deputados que foram. Porque já se entende que está no pacote, né? Eu queria tanto ver que tem gente virando a casaca aí. E vai virar. Coisa que eu sempre soube que vai acontecer. Vai virar por dinheiro. Entendeu? Olha, realmente, eu fico aqui muito cedo para eu já começar o dia dizendo que eu estou com medo de tudo, do rumo que as coisas estão tomando, tá? Não, não começa assim. Muito obrigado. Muito obrigado.